O Inter acaba de ganhar um importante desfalque para o início do Campeonato Gaúcho, aliás, o gauchão que está sendo apontado como uma das obsessões do Colorado para a próxima temporada, inclusive confirmado pela diretoria do Internacional. Felipe Becker concedeu entrevista para o Correio do Povo e apontou sim o Campeonato Gaúcho como uma obsessão, como algo obrigatório para o Internacional vencer em 2024. Bom, o desfalque que o Inter acaba de ganhar é de Maurício. Maurício foi convocado para a seleção pré-olímpica e desfalcará o Internacional por seis rodadas do Campeonato Gaúcho. Além disso, o jovem jogador do Inter também não vai ter pré-temporada, não vai fazer parte da pré-temporada. Então, com esta convocação, Maurício não faz pré-temporada com o Inter, com o restante do elenco e também não participa das seis primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. E sim, o Inter tem a opção de não liberar. Não é obrigatório o clube liberar o jogador, mas o Inter não vai fazer isto. O Inter vai deixar Maurício fazer parte da seleção pré-olímpica por um motivo simples, valorização. Maurício hoje é o principal ativo do clube, é o principal jogador a ser vendido pelo Internacional. E entende-se que, fazendo parte da seleção pré-olímpica e depois, talvez, da seleção olímpica, possa valorizar bastante o atleta e o Inter conseguir vender por um valor bem maior do que venderia hoje Maurício. Então sim, torcedor colorado, o Maurício vai para a seleção pré-olímpica, desfalca o Internacional no início do Campeonato Gaúcho, mas tudo visando uma valorização do jogador. Só que, além dele, o Inter tem outros dois importantes desfalques no Campeonato Gaúcho, Alain Patrick e Gabriel Mercado. Ambos foram punidos pelo STJD em novembro deste ano, pela confusão ocorrida no Campeonato Gaúcho, na partida contra o Caxias, aquela confusão generalizada no mês de março. Então, Alain Patrick e Gabriel Mercado também ficarão fora dos seis primeiros jogos do Inter no Campeonato Gaúcho. Então, são três desfalques importantes neste início de gauchão. Maurício, Alain Patrick e Gabriel Mercado. Os três perdem seis partidas do Campeonato Gaúcho. O Inter, então, perde três titulares para este início de Campeonato Estadual. E é claro que a gente sempre quer ver os melhores em campo. Obviamente, a gente não quer ver o Inter perder três de seus principais jogadores. Mas nós estamos falando de Campeonato Gaúcho. Com o elenco que o Inter tem hoje, tem obrigação de vencer os times do interior. E isto não é desmerecer os times do interior. É saber o tamanho do Internacional e a qualidade do elenco. Então, tem totais condições de vencer e deve vencer os times do interior gaúcho. Times menos qualificados, mesmo com estes importantes desfalques. Me preocuparia muito se o Inter perdesse Maurício, Alain Patrick e Mercado em seis jogos do Campeonato Brasileiro. Agora, no Campeonato Gaúcho, é mais tranquilo. Está tudo bem. Quem acompanhou o vídeo de ontem aqui no canal, viu que eu falei sobre uma das prioridades que eu acho que o Inter deveria ir atrás para a próxima temporada. Afinal, se fala muito de contratações de atacantes, de volante, de zagueiro. Mas não se fala de contratação de goleiro. Eu disse no vídeo de ontem que, para mim, o Inter tinha que priorizar esta contratação, porque Rocher não vai poder atuar em todos os jogos do ano. E hoje, o reserva é Kehler, que não passa confiança nenhuma. Pois bem, informação de hoje do colega Vene Casagrande, jornalista carioca, é de que o Internacional fez proposta por um goleiro. O goleiro Tadeu, rebaixado com Goiás neste ano. Apesar de fazer parte de um time rebaixado, um time que não foi nada bem no Campeonato Brasileiro, Tadeu tem sido, há anos, um destaque do Goiás. É um goleiro experiente, é um goleiro de qualidade. Bom, conforme o Vene Casagrande, então, o Inter fez esta proposta. Foi diretamente na diretoria do Goiás e ofereceu o seguinte. Contrato de empréstimo, ou seja, o Inter não estaria disposto a comprar o jogador. Contrato de empréstimo por uma temporada e salário de 500 mil reais por mês para o goleiro Tadeu. Um salário que, a gente sabe que o futebol brasileiro, aliás, futebol no geral, está com salários muito inflacionados, mas eu considero um salário bem alto para um goleiro que viria para ser reserva. Mas, enfim, esta foi a proposta do Internacional, conforme o colega jornalista Vene Casagrande. Empréstimo por uma temporada e salário de 500 mil reais para o goleiro. A proposta esta que já foi rechaçada. O Goiás não aceitou a proposta, não quer negociar Tadeu. Mas, sim, houve a procura, houve a proposta e o Inter está em busca também de um goleiro no mercado. Essas são as informações deste vídeo e eu te convido a comentar aqui embaixo. O que você acha de o Inter liberar Maurício? Neste momento vale mais. A valorização do jogador ou o Inter deveria segurar, já focando no gauchão, desde o início do campeonato? E Tadeu, nesses moldes, empréstimo com salário de 500 mil reais. Tu acha que é uma proposta justa do Internacional ou o Inter deve procurar outro goleiro para ser reserva de Rocher? Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia bacana. E se tu gostou do vídeo, te convido a ser membro do canal. Tu te tornando membro, tu tem acesso a um grupo exclusivo de WhatsApp para trocar ideia com outros colorados e também diretamente comigo. Coloco muitas informações em primeira mão por lá. E a partir de janeiro, também aqui no canal, teremos uma série de benefícios para os membros. Como, por exemplo, lives com os membros do canal. Ou seja, tu te tornando membro vai poder entrar ao vivo aqui comigo para a gente trocar aquela ideia e debater sobre o Internacional. Considera-se tornar membro do canal e ajudar ainda mais o canal a crescer e este trabalho dependente seguir em frente. E se tu ainda não é inscrito por aqui, gostou do vídeo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!